Olá, segundo ano! Como estão? Então, preparados para mais um dia de muita aprendizagem? Vamos lá? O tema da aula de hoje, se relacionar bem consigo e com o outro. E antes de nós iniciarmos nossa leitura, vamos conversar um pouquinho. Eu queria saber de vocês como foi esse período de pandemia, como vocês se comunicaram com as pessoas. Sabemos que esse período de pandemia foi um período, tem sido, na realidade, porque a pandemia ainda não acabou. Embora os números estejam caindo, o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas internadas, mas a pandemia ainda não acabou, precisamos continuar tomando todos os cuidados para que ela passe o mais rápido possível. E sabemos que é um período, né, bem atípico. Nós nunca tínhamos passado por uma situação de pandemia, não é verdade? A gente já teve, a gente já teve caso de pandemia, mas há muitos anos, é a primeira vez que nós passamos por isso, precisamos ficar afastados das pessoas que nós amamos, dos familiares, dos coleguinhas, não podemos ir para a escola, não podemos ver os professores. E aí? O que é que a gente faz? Como é que a gente se comunica com as pessoas, com os nossos familiares que moram em outra cidade, que a gente não pode ir visitar? Como é que a gente faz? Como é que vocês se comunicaram com essas pessoas? Durante esse período, eu também tenho familiares que moram fora, que moram em outras cidades, e nós conversamos bastante por telefone, né, por WhatsApp, porque é importante, apesar da gente estar vivendo esse momento, a gente manter os laços com as outras pessoas, com as pessoas que nós amamos, os tempos já têm sido tão difíceis, e se a gente ficar sozinho, se sentir sozinho, eu acredito que vai ser muito mais complicado. Então, é importante a gente continuar em comunicação, nesse momento a gente não pode abraçar, mas a gente pode estar presente, a gente pode dar apoio, a gente pode estar ali junto com a pessoa, não é verdade? Agora nós vamos fazer uma leitura bem legal, que é da história do Rezinho Mandão. Olá, segundo ano! Então, preparados para mais uma aventura? Hoje, nós vamos ouvir a história do Rezinho Mandão, que foi escrita por Ruth Rocha, e tem ilustrações de Walter Ohm. Quem já conhecia essa história? O que será que aconteceu aqui com esse nome Rezinho Mandão? O que será que esse menino andou aprontando? Hum, vamos ver então? Vamos lá! Eu vou contar para vocês uma história que o meu amor sempre me contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar, tinha um rei daqueles que tem nas histórias. Rei de barba branca batendo no peito e de capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho e muito justo. E tudo que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho. E o príncipe, o filho do rei, virou um rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, muito mimado. Deixas que as mães deles fazem todas as vontades. E eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras. Querem que a gente faça tudo que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo, não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam ronchinhos, esperneiam e tudo. Então, as mães dele ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisava ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante e xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei, segundo o ano. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que esse reizinho queria mandar no dedão das pessoas, isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez, é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão que era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados tentando dar conselhos a ele. Afinal, é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho mandando, não queria saber de nada. Era só um conselheiro abrir a boca para dar conselho que ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus móveis. Cala a boca! Eu é que sou o rei, eu que mando aqui. Podia ser ministro, embaixador, professor. E tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer. Cala a boca! Também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava, cala a boca de cá. E o papagaio gritava, cala a boca de lá. As pessoas, então, foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como era que se falava. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais sabia falar no reino. Ninguém falava nada. No começo, ele até que gostou. Porque ele podia falar durante horas e ninguém ia interromper. E ele também ia criar as leis e ninguém ia reclamar. Só que o papagaio é que de vez em quando que enchia o saco e gritava. Cala a boca, cala a boca! O reizinho nem ligava e continuava falando, falando, falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. E tentava conversar as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim, como quem não quer nada, e puxava a conversa. Perguntava uma coisa e outra. Mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando o louco da vida. Gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo. Mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar. Elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar conselhos. Eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo devagar o que tinha feito com o seu corpo. Aí deu nele uma coisa no coração. Uma tristeza. Uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação. Descobriu uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho. Onde ele tinha ouvido falar, antes que todo mundo calasse a boca. Que havia um grande sábio que era capaz de resolver os problemas muito antigos. Os problemas do arco da velha. E foi que o reizinho resolveu ir falar com esse sábio. Pois foi o papagaio que não parava de gritar. Cala a boca! Mas pelo menos foi uma companhia durante a viagem. O reizinho botou o papagaio no ombro. Deu uma última olhada no castelo. E saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande. E por isso ele demorou para chegar. E teve que atravessar o reino todinho. Naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho. Levou até um susto. Era um tal de gente cantando. Gente dançando. Gente conversando. Tinha criança brincando de roda. Tinha menino gritando na rua. Tinha até um velho, parece, fazendo um discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho. E perguntar o que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando muito direitinho. Sem mandar ninguém calar a boca nem nada. Até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio. Era um velho miudinho. Que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda a história. Aposto que o reizinho ia logo mandar ele calar a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei. Ele nem ligava. Ficava dando umas risadinhas para agradar o velhinho. Vocês precisavam ver o pito que o velho deu no reizinho. Pois é, dizia ele. Vai mandando calar a boca, né? Depois aguenta. É isso aí que vai dar. E o velhinho andava de um lado para o outro. Balançava a cabeça. Sacudia o dedo. Bendo o nariz do rei. E o rei não podia dizer nada. Nem fazer nada. Porque ele não era rei daquele lugar nem nada. Ele estava na casa do sábio. De repente, o velhinho sossegou. Sentou junto ao reizinho e disse. Olha aqui, moça. Esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando para cá e ir mandando para lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só seu caso. Mandou que mandou. Inventou uma poção de leis bobocas. Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca. De certo? Com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça desapontado. E não vai adiantar empurrar, não. Continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero. Falou o reizinho. O senhor me diga o que devo fazer que eu faço. Pois muito bem. Falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino. Batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar. Ela vai dizer a você o que precisa ouvir. E nesse dia o seu reino ficará livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei. Disse o sábio. Mas você não é sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei de muitas coisas. Mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio? Era sua única esperança. E lá se foi o reizinho de papagaio no ombro de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver o quanto o reizinho andou. Hum, ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa. Sempre perguntando se as pessoas conheciam alguma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas. Com muito medo dele, balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança. E o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... História é bom por causa disso, né? Tem sempre uma hora que quem está contando a história diz. Até que um dia... Pois bem... Até que um dia, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro, estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou. Bateu na porta. Bateu, 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 bateu. E ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa. Aí ele bateu mais e mais. E começou a gritar. Não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem essa porta. Aí a porta lá de dentro foi abrindo devagarinho. E apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia a todo mundo. Por favor, por favor, minha senhora. Nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. E olhava para dentro, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo da atitude da velha. Então, ele empurrou a porta e foi entrando. Porque, como eu já contei para vocês, ele era muito mal educado, muito xereta. Ele se metia na vida de todo mundo, né? Aí ele foi entrando na casa da senhora sem convite. Lá no fundo, no meio da escura, tinha uma menina magrinha. De trança comprida, ia aventar os xadretes. Aí o reizinho foi indo na direção da menina. Parou perto dela e perguntou com a voz toda macia. Então, menina linda, não vai me dizer alguma coisa? A menininha, nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda! A menininha, nada. Mas o reizinho estava muito desconfiado. Ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha. Eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já. A menininha não disse nada. Mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Quando o papagaio disse isso, segundo ano, precisava ver, vocês precisavam ver a cara que a menininha fez. Ela ficou vermelhinha também. Arregalou os olhos muito brilhantes e gritou com força. Cala a boca! Já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! No mesmo instante, ouviu-se o estalo como se fosse um trovão e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Fortes e fracas, de homens, de mulheres e de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, canções de amor, brincadeiras, e música de banda, de fanfarra, de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim da história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei, e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que, quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí, pulando, coaxando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele, para ele virar rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijando um sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem estar em qualquer lugar. Então, pessoal, nós vimos que o reizinho, ele era muito autoritário, não é verdade? Ele queria mostrar que ele tinha poder. Então, ele queria mandar na vida das pessoas, ele não queria governar um reino, ele queria mandar na vida das pessoas. Então, quais são as características desse rei? Ele era um rei autoritário, ele era um rei mandão, ele também era um rei xereta, né? O que é xereta, pró? É aquela pessoa que se mete na vida dos outros, ele se metia em coisas que não cabiam a ele, como ele criava leis que dificultavam a convivência das pessoas no reino. Então, era uma pessoa que era muito difícil de se lidar, não é verdade? E o que é que nós podemos aprender com esse reizinho? O que é que aconteceu aí nessa história? Ele proibiu as pessoas, né? Quando ele começou a criar as leis que as pessoas não estavam gostando, ele proibiu de as pessoas falarem, reclamarem, né? Isso e com isso, quando alguém ia reclamar, ele mandava a pessoa calar a boca. E aí, o que é que aconteceu? As pessoas desaprenderam, né? Como era que se falava, as pessoas não sabiam mais falar, ninguém mais falava, e ele começou a se sentir sozinho, porque não tinha ninguém pra conversar com ele, nem mesmo os conselheiros dele, não sabiam mais falar, porque quando iam dar um conselho, ele mandava calar a boca. E aí, ele começou a se sentir sozinho, e ele precisou pedir ajuda, procurar ajuda em um outro reino. Ele foi procurar o sábio, que vivia em outro reino, pra fazer as pessoas voltarem a conversar com ele. Se o reizinho foi atrás do sábio, pra fazer com que as pessoas voltassem a conversar com ele, é porque ele estava se sentindo sozinho. E se ele estava se sentindo sozinho, ele começou a perceber que ninguém vive sozinho, não é verdade? É por isso que lá no início da aula, nós estávamos falando sobre a comunicação durante a pandemia. Não é verdade que ninguém consegue viver sozinho, embora a gente não possa estar junto com a pessoa fisicamente, por conta desse período de isolamento, que a gente está mais afastado, mas a gente não consegue viver sozinho sem conversar com ninguém. E foi isso que aconteceu com ele. Ele era tão autoritário, que ele achava que ele era autossuficiente, que ele conseguia viver sozinho, e na verdade ele não conseguia. Tanto que ele precisou pedir ajuda pra voltar até as pessoas perto dele. Então a maior lição que nós podemos tirar dessa história, é que ninguém consegue viver sozinho, certo? Olha lá, Como era o relacionamento do reizinho com seus súditos? Ô pró, o que é que são súditos? São as pessoas que vivem ali naquele reino, certo? Todo mundo que está ali naquele reino é súdito, são pessoas que são subordinadas ao rei. Então como é que era o relacionamento desse reizinho com seus súditos? Nós vimos que era um relacionamento bem difícil, por quê? Primeiro que o rei, ele não estava governando aquele reino com sabedoria. Na verdade ele estava criando leis que não tinham nada a ver essas leis, não beneficiavam o povo, não beneficiavam o reino, certo? Ele estava criando leis só pra dizer que ele tinha uma autoridade. E as pessoas não estavam gostando, até porque estavam interferindo na própria convivência das pessoas com a família dentro de casa. Então, ele começou a perceber que as pessoas não estavam gostando, estavam reclamando, e ele começou a pedir pra ninguém falar mais nada, a ponto de todo mundo desaprender a falar. E aí o que é que acontece? O relacionamento era um relacionamento muito ruim, porque era um relacionamento de muito autoritarismo por parte do rei, ele era uma pessoa extremamente autoritária, era uma pessoa mimada, ele só fazia o que ele queria, o que ele achava que estava certo, só ele estava certo, estava todo mundo errado, estava todo mundo ali pra servir as vontades dele. Certo? Então, a gente já viu que não deu certo, né? Que não foi legal o que aconteceu aí nesse reino, ficou todo mundo muito triste, inclusive o próprio rei. Aí aqui, olha só, seus conselheiros conseguiam orientá-lo, nos reinados, os reis, as rainhas, os imperadores, os monarcas, né? De uma maneira geral, eles têm conselheiros, que são pessoas que eles procuram, são pessoas muito sábias, muito experientes, que eles procuram para conversar. Por que os reis procuram esses conselheiros? Porque embora ele seja rei, ele também não sabe tudo. Ele precisa ouvir alguém, ele precisa conversar com alguém, pra ele poder tomar as decisões dele, não é verdade? Não é assim também que a gente faz, quando a gente quer um conselho, a gente não pede pra uma pessoa mais velha, que a gente confia, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, muitas vezes o irmão mais velho, né? Quem já tem irmão, assim, adulto, um amigo que a gente gosta muito, que a gente confia. Então, no reino, é a mesma coisa. O rei tem uma pessoa, né? Que é da confiança dele, ou várias, né? Depende de quantos conselheiros ele tem, pra dar essas orientações. Só que no caso da história do reizinho mandão, ele não conseguia, né? Ouvir, ele não aceitava, porque ele achava que ele era a pessoa com mais autoridade, que ele não precisava dos conselhos de ninguém, certo? E quem foi que conseguiu? Qual foi a única pessoa na história? Foram duas pessoas na história, na realidade, né? Que conseguiram se impor diante do reizinho. Primeiro, a primeira pessoa que conseguiu se impor foi quem? Pensa aí rapidinho, uns cinco segundos. Então, nós vimos, né? Segundo ano, que a primeira pessoa que conseguiu se impor diante do reizinho foi o sábio do reino vizinho. Não é verdade? O reizinho chegou, quando ele foi embora, ele já estivesse triste, querendo ajuda. Quando ele chegou para conversar com o sábio, ele ainda estava com aquele, né? Cheio de autoridade. Ele ainda achava que quem mandava era ele. E o sábio já foi colocando o reizinho no lugar dele. Não, não é assim não. Quem arranjou essa confusão foi você. Olha a confusão que você fez. Aí o sábio foi começando a mostrar a ele que ele estava errado. E observem uma coisa nessa atitude do sábio. Em momento nenhum, o sábio precisou se mostrar uma pessoa autoritária, acima de ninguém. É por isso que ele é sábio. Porque com as palavras dele, sem precisar pisar no reizinho, sem precisar maltratar o reizinho, ele conseguiu mostrar que o reizinho estava errado. Não é verdade? E a outra pessoa que também conseguiu se impor diante do reizinho foi a menininha, lá no final da história, que o papagaio mandou calar a boca. E a menininha falou logo, né? Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Então a menina falou logo. Você mandou todo mundo aí calar a boca. O povo desaprendeu. Como é que fala? Agora aqui comigo você não vai mandar eu calar a boca não. Me respeite. Então o que estava faltando, na realidade aí, nessa relação do reizinho com as pessoas, era respeito. Ele não estava respeitando o espaço de fala das outras pessoas. E não só o espaço de fala. Ele não estava respeitando os costumes, as vontades. É claro que ele, como rei, ele é responsável pela ordem daquele reino. Se alguém estivesse fazendo alguma coisa realmente errada, ele tinha que agir. Mas não era o caso, não é o que fala na história. Não é verdade? E aí, diante dessa história, do que aconteceu com esse reizinho, eu quero perguntar para vocês, como é que eu posso então me impor, sem desrespeitar as pessoas? Porque era isso que o reizinho não estava conseguindo fazer. Ele queria se impor diante das pessoas, ele queria se afirmar rei, mas ele não queria respeitar as pessoas. Então, como é que nós fazemos? A primeira coisa, pessoal, que nós precisamos pensar é, precisamos nos colocar no lugar da pessoa. Isso se chama empatia. O que é empatia? É quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Vamos pensar? Vocês gostariam que o reizinho fizesse com vocês o que ele fez lá no reino? Já pensou vocês estarem ali conversando e o reizinho chegar e mandar calar a boca? Já pensou você querer dormir de meia e como ele criou uma lei que não tinha nada a ver, né? Você querer dormir de meia e ele falar assim que está proibido dormir de meia? Então, pessoal, isso é uma falta de respeito, porque eu não estou respeitando a individualidade, eu não estou respeitando o espaço daquela pessoa. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa. Se fosse comigo, como era que eu ia me sentir? Se o reizinho tivesse pensado assim, ele não teria tido esse problema. Já imaginou? Se fosse comigo, que alguém mandasse eu calar a boca, como era que eu ia me sentir? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é ter empatia, se colocar no lugar das outras pessoas. E também tem a questão do diálogo. Nós precisamos aprender, pessoal, a confessar, nós precisamos começar a aprender que o diálogo resolve vários conflitos antes que ele se torne um problema gigante. Então, a gente não precisa brigar, a gente consegue conversar, certo? Agora, essas situações que aconteceram lá com o reizinho, será que elas podem acontecer na escola? O que vocês acham? Olha só, a gente convive na escola e eu já vi várias situações de conflito. Então, assim, os conflitos, eles podem acontecer sim, certo? Na escola, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar caminhos para resolver sem que as pessoas saiam machucadas, não é verdade? Então, quando essas situações acontecem, os conflitos podem acontecer até mesmo no recreio, quando a gente está brincando, às vezes o coleguinha fez alguma coisa dentro da brincadeira que eu não gostei, às vezes o coleguinha falou alguma coisa que me deixou chateado, às vezes eu quero brincar com um brinquedo aqui que só tem um, só tem uma bola, eu quero, mas o coleguinha também quer, e aí começa uma discussão por conta disso, então, o que é que eu tenho que pensar a partir disso? Pronto, nós temos aqui uma situação que é um conflito, mas que a gente vai conseguir resolver, não é verdade? Então, se só tem um brinquedo, brinca junto, não tem como brincar junto, não? Então, marca um tempo, você brinca 10 minutos com um brinquedo, eu brinco 10 minutos, o coleguinha falou alguma coisa que você não gostou, você pode chegar para o coleguinha, coleguinha, eu não gostei disso aqui que você falou comigo, eu fiquei magoado, o coleguinha insistiu, pede ajuda, pede ajuda ao professor, a escola tem o professor que está capacitado para lhe ajudar, certo? Como é que eu me comporto para nas brincadeiras coletivas? Então, nas brincadeiras coletivas, foi o que eu já falei anteriormente, as brincadeiras coletivas, elas são em grupo, o nome já está dizendo, coletivas, então, eu preciso compreender que ali eu não vou brincar sozinho, não é um espaço onde eu vou brincar sozinho, então, eu preciso compreender que essas brincadeiras vão ter as regras, né? Se for uma brincadeira que está sendo coordenada ali, principalmente pelo professor, o professor vai dizer quais são as regras, ou você também pode sentar com os colegas ali, pensar como é que a gente vai brincar, é a mesma coisa quando a gente vai jogar gude, quando vai brincar de carta, a gente não conta, a gente conta três vezes, quem conseguir ganhar duas, ganhou, né? O jogo, não é assim que a gente faz? Pronto, isso é uma regra, é a mesma coisa nas brincadeiras coletivas, nós podemos pensar nas regras juntos, você pode ajudar também o seu professor a pensar nas regras, certo? Então, quando nós respeitamos as regras das brincadeiras, é muito pouco provável que a brincadeira tenha problema, e sempre lembrando que o coleguinha que está ali brincando junto com você também é um ser humano que também tem sentimento, do mesmo jeito que você fica chateado, o seu coleguinha também fica, então, se a gente pensar dessa maneira, todo mundo vai ficar feliz, não é verdade? E aí, como é que você tem se comunicado na escola? Você tem sido uma criança que fala realmente o que sente, que você consegue explicar, olha, eu estou sentindo isso, 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 eu não estou gostando, então eu estou, realmente eu fiquei feliz? Ou será que você ainda não está conseguindo expressar, você fica chateado e aí você não consegue, ah, eu fico tão chateado que eu acabo realmente me exaltando, eu não consigo falar que eu estou chateado sem brigar, hum? É uma situação que a gente tem que pensar, porque são várias pessoas na escola, né? Que a gente também tem que respeitar o espaço dessas pessoas, claro que você está chateado, está todo mundo ali para lhe ajudar, mas você não pode, porque está chateado, magoar também as outras pessoas, na verdade, pró. E como é que eu faço? Qual é o momento certo de eu falar que eu estou chateado com a situação? Quando você se chatear, você já pode falar, se foi com um coleguinha, você pode chamar esse coleguinha, certo? Se você estiver muito chateado, muito mesmo, eu sugiro que você aguarde, né, um pouquinho, passar um pouquinho a situação, porque às vezes quando a gente está muito chateado, a gente acaba também falando, coisas que a gente não queria falar, e aí você chama o coleguinha em conversa, olha o fulano, eu não gostei dessa situação, eu não gostei do que você falou, eu não gostei do que você fez. Provavelmente, o seu coleguinha vai entender, porque somos pessoas inteligentes, pessoas que pensam, na verdade, mas se ele não compreender, você pode também pedir ajuda do seu professor, tá bom? Outra coisa que nós precisamos também é aprender a ouvir, certo? Porque muitas vezes você vai falar, olha o fulano, eu fiquei chateado com o que você fez, e aí às vezes a pessoa quer conversar com você e você não quer ouvir o que a pessoa tem para falar. Então, a gente tem que aprender que nós temos que falar, mas nós também temos que ouvir, porque não funciona, lembra da história do reizinho? Ele falava, 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 e qual foi o problema dele? Ele não ouvia ninguém. Se ele ouvisse as pessoas, ele não teria ficado sozinho, não é verdade? Então, a gente não pode só querer falar e não ouvir. E outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que respeitar realmente as pessoas, olha lá essa situação, essa criança, ela usa óculos, eu também uso, não é verdade? Que não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, o óculos é um acessório para dar mais conforto, né? Para quem precisa, quem tem problema de visão. E aí, as crianças acharam isso engraçado e colocaram ali aquele adesivo, né? Nas costas do colega, o que é uma falta de respeito, porque acham que isso é uma deficiência. Pessoal, todo mundo tem as suas limitações. A limitação desse coleguinha é que ele precisa usar o óculos, mas a limitação dos outros dois ali é que eles não sabem o que é respeito. Então, limitação não é só quando a gente vê uma pessoa de óculos, uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, não, a gente tem que ter cuidado, aprender a respeito das pessoas, porque a limitação também pode ser uma limitação até no próprio jeito de ser da pessoa. olha lá a consciência coletiva, a gente está num espaço que é coletivo, como a escola é coletiva, a gente precisa pensar para todo mundo, a gente precisa pensar que eu não posso fazer somente as minhas vontades, porque eu tenho outras pessoas ali, que foi o que aconteceu lá no reino. O rei Zion estava fazendo só a vontade dele, esqueceu que tinha outras pessoas que conviviam ali, e a gente tem que pensar que a convivência tem que ser boa para todo mundo, certo? Embora, claro, que tem algumas situações que muitas vezes alguém não vai gostar, alguém vai se chatear, mas tem que estar bom para todo mundo, não é verdade? Pessoal, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só falar com o professor, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau.